Olá meus queridos e queridas, eu sou o Sérgio Silva, bem-vindo ao seu canal de psicologia. Hoje eu gostaria de falar sobre o que fazer primeiro, o fácil ou o difícil. E eu vou pedir para você se inscrever enquanto roda a vinheta. Essa dúvida que eu tenho recebido tem muita importância, porque se eu começo o dia fazendo atividades não prazerosas, eu posso sim desengajar o meu comportamento e acabar aí caindo num ato de procrastinação. Agora se eu começo o dia só fazendo as coisas que eu gosto, as coisas que são fáceis, ao mesmo tempo eu posso terminar o dia sem fazer ou terminar as coisas que eu tinha pra fazer de importante, de relevante. Você sabe, tá cheio na internet dicas matinais, dicas de produtividade, aplicativos, coisas que a gente vê por aí. Mas eu gostaria de falar sobre que nenhuma dessas dicas servem pra todo mundo. Por que necessariamente? Existe um conceito novo na psicologia que tem sido muito estudado, que é o conceito de esgotamento de ego. Pra quem não sabe, o ego, né, no popular, seria a possibilidade de escolhas. Então diga alguns que a gente tem aqui, algo te dizendo, vá deitar, vai descansar. E um outro algo te dizendo, né, o i de ego, super ego, e o outro algo dizendo, não, você precisa trabalhar 24 horas por semana, 24 horas por dia. Por semana não tem como. E aí o ego é o que tá nesse meio entre aquilo que é moral e aquilo que é instintivo, né. E aí o ego que vai tomar essa decisão. Acontece que esse conceito de esgotamento de ego já tem sido muito estudado. Um estudo recente, por exemplo, estudando juízes, eles perceberam que os juízes, eles tinham vários pedidos de condicional. E aí quando eles chegavam no trabalho, esses pedidos eles eram mais aceitos. Chegando a 85% de liberação pré-condicional dos detentos. E aí com o passar do tempo, e esse passando assim, perto do almoço ali, quando ele já tava ali com fome, já estava um pouco mais cansado, esse índice de aprovamento de condicional chegava a 15%. Então olha só a diferença durante o dia no trabalho de um juiz. E isso pode ser aplicado em várias outras profissões, que a gente acaba tendo esse cansaço, a nossa produtividade não é mais a mesma. Alguns estudos já trazem de que a força de vontade é algo que vai se acabando durante o dia. Então já foi comprovado cientificamente que nós conseguimos, por exemplo, abrir mão de uma comida mais calórica na parte da manhã do que na parte da noite. E é aquela famosa, a gente começa o dia em dieta e a termina o dia em pizza, porque já tá mais cansado, já tem esse conceito de esgotamento de ego. E aí esse esgotamento de ego, ele vai repercutir nas nossas piores escolhas, porque a gente já não tá mais com tanta paciência, com tanta facilidade de se manter determinado. Junto com isso, tem um outro conceito também estudado por um psicólogo, se não me engano, indiano. Eu sei que é oriental, por isso que eu acho que é indiano. Que é o conceito de flow, ou seja, um fluxo. O fluxo, ele foi determinado ou denominado como a capacidade de nos concentrarmos em uma atividade, de maneira com que nós perdemos a noção do tempo e de prazer. Então é quando você entra ali naquele fluxo, que você vai e produz muito em pouco tempo, e quando você realmente entra naquele fluxo. É um erro de muita gente pensar que esse fluxo deve ser constante, mas não. É algo que aparece em algumas pessoas, tem mais facilidade de entrar nesse estado de fluxo, e outras pessoas menos. Mas essa capacidade de atenção e de despercepção de tempo e essa concentração, essa otimização de resultado é chamado de flow, ou traduzindo aqui, no fluxo. E que o conceito de fluxo, de flow e desgotamento de hélio tem a ver com produtividade? Como eu vou responder a pergunta que eu fiz no início? O que fazer primeiro, o fácil ou o difícil? Simples assim. Nenhuma rotina fixa vai poder dar conta da sua motivação contínua. Porque nós não somos seres instáveis. Alguns dias nós estamos mais motivados, outros dias nós estamos menos motivados. Por isso a sua rotina não deve ser fixa no sentido de sempre fazer as coisas fáceis primeiro, as coisas difíceis primeiro. Mas sim de acordo com a sua motivação. Simples. Como que isso vai se configurar no dia a dia? Se você está naquele dia motivado, você vai começar pelas tarefas mais difíceis. Você aproveita o seu fluxo, aproveita ali a sua motivação e já faz, já responde aquele e-mail, já liga para aquele seu cliente difícil e resolve os problemas. Agora, se você está num dia onde a sua motivação não está tão alta, comece com as atividades fáceis, com as atividades que te dão o maior prazer e aos poucos você pode entrar e ir gerando esse fluxo, porque ao realizar essas atividades você pode aumentar a sua motivação e a sua integração. Ajuda muito também saber que não é todo dia que vai ser o dia mais produtivo. Alguns dias são menos produtivos do que outros. Mas não me entenda mal, tá certo? A rotina é muito importante quando a gente fala em horário de levantar, horário de trabalhar. Estabelecer essa rotina é muito importante para a sua produtividade. A rotina que eu estou dizendo aqui é o que fazer dentro já da sua rotina, o que realizar dentro do seu trabalho já dentro dessa rotina. Se você não tem hora para começar a trabalhar, hora para deixar de trabalhar, se você já não tem essa rotina, dificilmente você vai ser produtivo. Agora vem cá, eu preciso fazer um adendo muito sério sobre isso. Existe uma discrepância enorme entre inteligência emocional e psicopatologia. Por que eu acho importante nós falarmos sobre isso? Inteligência emocional é quando você percebe, por exemplo, que está acordando um pouco mais cansado, você vai levantar, então você vai dormir um pouco mais cedo, você vai fazer uma higiene do sono. E aí se você está um pouco mais desmotivado, você vai se alimentar mais leve, você vai tomar sol, você vai sobrecarregar ou colocar um pouco mais de carga no seu exercício. Tudo isso são estratégias de inteligência emocional. É você entender como você se sente e como manejar situações, desenvolver estratégias para lidar com o seu humor mais rebaixado ou como elevar o seu humor. E aí trabalhar melhor dentro dessa alternância de humor. De contrapartida, nós temos então as psicopatologias. De repente isso não é só uma tristeza passageira. Então atente-se se esse seu estado de humor não tem mais se alterado, algum dia motivado, outro dia nem tanto. Se o seu humor tem se estado instável, muito para baixo, já há algum tempo, e é perceptível isso, tem te causado sofrimento. E tem alterado o seu funcionamento, seja pessoal, profissional, é importante procurar um profissional. Esse é um gargalo dos livros de autoajuda, que ajudam muitas pessoas e outras pessoas não, e acabam caindo em desuso. Porque, na verdade, quando estamos enfrentando uma psicopatologia, nós precisamos de uma intervenção. Quando estamos desenvolvendo uma inteligência emocional, isso sim se resolve com conhecimento, com melhor ampliar aí o conhecimento sobre o seu funcionamento. E aí sim os livros de autoajuda podem te auxiliar. Quando se fala de uma psicopatologia ou de qualquer outra patologia, nós precisamos de intervenção, de tratamento, de adequações, de auxílio profissional. E não somente um livro ou um vídeo. Tá certo? Resumindo, se você está motivado, comece por aquilo que é importante, e depois faça aquilo que é urgente. Se você não está motivado, comece ali com as urgências, com as coisas que te motivam, para você tentar entrar, então, nesse fluxo. E aí, com essas alternativas, com essas estratégias, nós vamos diminuindo esse nível de esgotamento de ego. E aí, possibilitando e facilitando que você tome melhores escolhas. Por hoje é só, pessoal. Se você está com vontade de conhecer um pouco mais, temos muitos outros vídeos no canal. Estamos muito felizes aí com os nossos 600 inscritos, rumo a mil inscritos. E uma forma que você tem de ajudar isso é dando aquele like, você sabe, não custa nada, mas ajuda muito. Tanto a mim, quanto ao YouTube, para direcionar esse conteúdo, saber o quanto isso tem sido útil ou não. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo ou acessa sergiosilva.net. Lá você tem o link de todas as minhas redes sociais, tem também um link para agendamento, para atendimento psicoterapêutico, online ou presencial, na cidade de Marília. Fique à vontade. Esse é o nosso espaço, o seu canal. Um grande abraço e até já! Tchau!